E vamos para a primeira informação de hoje, olha, a obra do Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia está parada há quatro anos aqui na capital. Uma sessão na Câmara de Vereadores de Porto Velho aprovou a liberação para continuidade do trabalho. Mas o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa de Leis quer anular a decisão, alegando que a audiência pública que discutiu o assunto não foi divulgada como deveria. O pai do Flávio caiu de um telhado, bateu com a cabeça e há mais de 24 horas espera por uma vaga na Unidade Intensiva de Saúde. Mas faltam leitos. Seria bom. É preciso um outro hospital, né? É preciso. Atender melhor, né? Muita gente, muita gente é para atender. Precisava mesmo. Ficar doente é cada vez mais arriscado. Faltam vagas em hospitais. O atendimento é cada dia mais lento. Todos estão sempre lotados. A saúde está em crise e o remédio seria a construção de um novo hospital. A obra até que começou, mas parou e foi abandonada pela construtora responsável por suspeita de superfaturamento. A obra é essa aqui que fica bem atrás do Hospital Cosme e Damião e que está parada desde 2013. Segundo o Tribunal de Contas, existe a suspeita de repasse indevido de dinheiro à construtora responsável por ela. Quatro anos se passaram, a obra já foi liberada e o governo já tem 100 milhões para terminar a construção. O problema é que surgiu um novo impasse. Dessa vez, na Câmara de Vereadores. Para a retomada das obras seriam necessárias algumas adequações no projeto, como, por exemplo, o número de vagas para o estacionamento. A Prefeitura tem pressa e pediu urgência dos vereadores que já votaram e aprovaram o projeto. Mas o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Marcelo Cruz, não concordou, alegando que a audiência pública não foi divulgada e que houve erro na publicação do Diário Oficial. Por isso, entrou com um mandado de segurança para anular a votação que aprovou a lei. A gente era para ter audiência pública e essa audiência pública, ela teve, mas de uma forma irregular. Para você ter uma ideia, no mesmo dia da audiência que foi publicada no Diário Oficial, então a parte mais interessada é que a população não foi informada. Então, para que audiência pública? Então, eu entrei contra o rito, o rito da casa que não foi obedecido, o regimento interno que existe aqui nessa Câmara e a lei orgânica do município. Para o Procurador-Geral da Câmara, Giuliano Santana, que já recebeu o pedido de justificativa da Fazenda Pública, será impossível inverter a decisão que aprovou a lei. A Procuradoria da Câmara acredita que, com a publicação da lei, o mandado de segurança perdeu o objeto, porque não se trata mais de processo de lei, e sim uma lei complementar já devidamente publicada. O nosso entendimento é de que a ação cabível no caso agora é só a ação direta de constitucionalidade. Então, acreditamos que o juiz irá julgar extinto processo sem resolução do mérito. O projeto é de um hospital grande e moderno. Depois de pronto, teria heliporto, 268 leitos, 6 salas de cirurgia, 2 salas de raio-x e 45 leitos de UTI. Tudo o que o pai do Flávio mais precisa agora e não tem. Como é que está o estado? Não, assim, não dá para saber, né, que eles dizem que eles fizeram a operação ontem. Aí está esperando aí a vaga para ir para a UTI. Porque ele não está na UTI ainda não, está esperando. Bom, isso é só, é só uma pequena demonstração de uma absoluta falta de sensibilidade. Só mais uma demonstração que dá ao vereador de estar completamente dissociado da realidade do povo de Porto Velho e de Rodônia. Já dizia alguém outro dia, a necessidade, ela pode suplantar a lei. Aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que é fundamental, para um pouquinho, nós vamos ficar agora presos a rito. Uma porcaria de um rito. Se nós fizermos agora 10 audiências públicas, 10, eu não quero mais uma não, eu quero 10. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Primeiro que vai meia dúzia de gato pingado. Isso é uma mentira. Isso aí tem outra coisa no meio que eu não sei o que é. Porque não pode alguém ser apaixonado por audiência pública. Não pode. Não pode. Uma coisa que não serve para nada. Isso é uma coisa que o governo do PT inventou para poder inventar, para enganar o povo, que o povo está decidindo alguma coisa quando não decide nada. Quando as coisas acontecem, a audiência pública vai tudo já decidido. Salvo honrosas exceções, mas honrosas exceções. Quando alguém diz, não, mas eu fui numa audiência pública que tinha 100 pessoas. É porque levaram de caminhão, de ônibus, de jegue, para poder juntar gente e defender o interesse de alguém. Então vamos parar com esse negócio. Vamos parar a obra do hospital, de atrasar o reinício da obra do hospital, tão necessário e fundamental para atender as pessoas mais necessitadas desse município por causa de uma porcaria de um rito. Se nós vamos falar de rito, eu vou aí para a Câmara amanhã e nós vamos discutir o que é rito. E nós vamos ver os ritos que foram obedecidos nos últimos tempos. Vamos discutir rito, sim. Vamos discutir rito. Isso é uma hipocrisia. Isso é para complicar. Eu não sei por que algumas pessoas têm interesse em dificultar as coisas para tirar vantagem. Não sei que vantagem. Pode ser até política eleitoral. Pode ser até isso. Não, eu estou indo contra o hospital porque isso dá voto. É vantagem. Não pode ser assim, me desculpe. De novo, e de novo o mesmo vereador, que não conheço, não sei, respeito, não tem por que não respeitar. Mas se ele está errado, ele está errado. Se ele critica a licitação, se ele critica a prefeitura, se ele critica a Câmara de Vereadores toda, que é a casa dele, eu tenho o direito de criticar ele também. Tenho o direito. E se ele quiser me criticar, que me critique também. O que é ele assim? Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. As pessoas clamando por um atendimento decente. Uma obra. Outro dia eu contei. Um vereador de Porto Velho fez uma denúncia contra a água que estava sendo construída, todo o sistema de água em Porto Velho. Eu não sei nem se água ou seja esgoto. Não lembro agora. Não importa. Uma obra grandiosa de 700 milhões. Pois foi lá em Brasília, no Tribunal de Contas da União, e deram sua obra. Isso do governo Cassol. Pois o Tribunal de Contas veio aqui e parou a obra. Mais ou menos uns 10 anos. E depois, e depois, passado todo esse tempo, o Tribunal veio aqui e disse, olha, a gente quer pedir desculpas, porque não tinha nada errado na obra. Agora vocês podem continuar a obra. Que obra? Que dinheiro? Que licitação? Que empresa queria fazer a obra? Teve que licitar de novo? O governador Confúcio Moura me disse um dia que só aquela parada para fazer uma nova licitação, porque ninguém mais queria fazer com os preços antigos, foi mais de 100 milhões de prejuízo para os cofres do Estado. E vocês sabem onde é que está o vereador? Vocês sabem onde está o vereador que parou as obras de Porto Velho? Sabe onde está? Pois, pois eu não sei. Porque ele sumiu. Ele sumiu. Ele foi para o ostracismo. É uma pessoa até, até eu gosto dele. Até eu gosto dele. Mas errou. Errou do jeito que ele errou. O prejuízo insanável. Insanável. Essa saúde pública que foi trancada naquele tempo e ivagora de novo. Parei um pouquinho. Aonde é que nós estamos? Que porcaria de lugar é esse que vem um cidadão sozinho e consegue parar uma obra grandiosa que é do interesse de toda a população de Porto Velho? Como é que pode a vontade de um suplantar a vontade de mais de 500 mil? É, mas está faltando a data. Olha o que a data foi publicada errada. Mas eu quero saber de data. Eu quero saber de hospital. Eu quero saber de gente sendo tratada com respeito, com decência, com dignidade. Eu quero salvar vidas. Eu quero parar de ver gente deitada nos corredores do João Paulo. É isso que eu quero. Ah, mas a audiência pública vai atrapalhar isso. É por isso que eu odeio essa fantasia de audiência pública. É por isso que eu odeio. Não é não gostar. Eu odeio. Eu tenho ódio de audiência pública. Porque isso é uma farsa. Isso é uma farsa para dizer que o povo está sendo ouvido. Ninguém dá bola para que nós, pobres, coitados, falamos aqui. A gente só é ouvido nas urnas. E é nessa hora que nós devemos mudar esse país. Ah, porca miséria. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe o vereador que está nessa campanha para parar o hospital. Me desculpe. Mas eu não posso perdoar. E eu não posso me calar. Porque o que eu estou dizendo aqui é o que milhares de rondolientes e portovelientes estão querendo dizer nesse momento. E se ninguém fala, falo eu. Se ninguém é ouvido, vai ser ouvido eu. Se ninguém tem saco roxo para dizer o que eu estou dizendo, tenho eu. O que é isso? Rito, as favas. Ao inferno com o rito. Eu quero é hospital. Eu quero é hospital. Sai ou não sai, eu sou hospital. Vamos digerir tudo isso juntinhos. E aí, enquanto a gente respira, pensa sobre toda essa lambança aí. A gente vai falando de coisa boa, gente. Porque o Rondocap deste domingo vai sortear dois carros juntinhos no valor de 80 mil reais. Rondocap autorizado e fiscalizado pela SUSEP. Garantindo transparência e respeito por você. Não arrisque a sorte. Arrisque a sorte. Não o seu dinheiro, viu? É, Alberto. Para com isso. Para com isso. Olha aqui, ó. A Maria Solidade Borges está dizendo assim, ó. Taca-lhe o pau nesses canalhas, é, Alberto. Não chegaria tanto. Não chegaria tanto. Agora, estão me dizendo o seguinte aqui. Eu não vou dar o nome da pessoa, mas é uma pessoa muito importante aqui na cidade. Eu vou dizer. Olha aqui, ó. Sobre o caso da audiência pública no Hospital Euro. Esse mesmo vereador que diz que não teve audiência pública, de forma correta, foi ele próprio quem convocou a audiência e não foi participar. É mole. E como não deu quórum, apenas três vereadores participaram. Quer dizer, aí as coisas começam a escarafunchar. E aí as coisas começam a surgir dos subterrâneos. Quer dizer, a audiência pública só tinha três vereadores. Aí quem pediu a audiência não foi na audiência. E eu acho o seguinte. Não tem que fazer essas... Ah, mas a lei diz, sabe. Tá, então vai lá. Vai um vereador. Faz de conta que tem, porque ninguém dá bola para a audiência pública mesmo. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês aqui. É o mote que tem um grande movimento surgindo desse país, nesse momento. Um grande movimento. Que está dizendo o seguinte. A frase, eu disse quase. A necessidade não obedece à lei. E olha que eu sou o maior defensor de nós permanecermos num Estado democrático de direito. Eu sou um dos maiores defensores. Quem acompanha os nossos programas aqui na rádio, sabe o que eu estou dizendo. Ninguém defende mais do que eu o Estado democrático de direito. Agora, parei um pouquinho. Quando a coisa vai para isso com lembação, nós vamos cumprir um rito de uma porcaria. E tem que ter coragem para dizer isso. Porque todo mundo diz que a audiência pública é uma porcaria mesmo. Só que ninguém fala. Só que ninguém diz. Isso aí. E que isso é coisa do PT. Isso é coisa que o PT inventou. Para dizer que agora as comunidades vão dizer, sem nada, já vem tudo em goela baixa de Brasília. Vem tudo pronto, tudo amarrado, tudo decidido. E aí o que acontece? Se a necessidade Ela é superior a tudo. Se você cria um problema por causa de uma porcaria, de uma audiência, de um editalzinho, de uma vírgula, meu Deus do céu, segue o barco e depois resolve lá para trás. Como eu disse aqui, nós tivemos uma escola paralisada em Guajaramirim, com 99% da escola concluída, e a escola foi paralisada. Eu estou falando 99%, já comentei isso aqui, em Guajaramirim, uma escola. Pararam a obra. Vocês acham que isso é justo? Vocês acham que ia ter bom senso? Onde, que país é esse? O que nós estamos construindo? Qual é o que é mais importante? Ah, mas tinha coisa errada. Foram descobrir que tinha coisa errada quando a obra estava com 99% dela concluída. Por que que não mandava parar lá atrás? Ora, conclui a obra e depois bota todo mundo na cadeia. Não tem problema. Mas quem não pode ser prejudicado é o povo. O que falta nesse país é bom senso. É respeito para com o povo. É respeito para com o dinheiro público. Vamos parar com esse negócio. E essa obra que o Everton citou, de Guajaramirim, ainda não foi entregue. Mais de sete anos não foi entregue. 99% da obra. E hoje, para concluir essa obra, são necessários mais de 500 mil reais. Nós temos o caso do hospital de Alto Paraíso, que foi... O projeto dele previa a porta de madeira. Foi aprovada a porta de madeira do hospital. O diabo de uma porta de madeira. Quando o hospital foi concluído, o pessoal lá, sei lá, da auditoria, do Ministério da Saúde, foi lá. Diz assim, não, tem que parar. Não pode inaugurar o hospital. Mas por que que não pode inaugurar? Porque as portas são de madeira. Mas estava no projeto, mas agora mudou a lei. E aí só pode inaugurar com porta. Bom, resultado. O hospital foi inaugurado com dois anos de atraso. E a pobre da prefeitura de Alto Paraíso gastou mais de 600 mil reais para ajeitar aquela porcaria. E aí eu não vou ficar indignado. Eu vou achar que está tudo certo. Eu poderia passar horas aqui, horas, falando de obras paralisadas, sem a necessidade de ter paralisado. Horas, dias, semanas. Ver quantas milhares, milhares, estou falando milhares, de obras nesse país que estão paralisadas por causa de porcaria. E as obras que custavam X, hoje custam mais X, mais Y, mais Z. São intermináveis. O dinheiro que foi colocado ali. Ah, mas nós desconfiamos que tem ali 100 mil reais de comissionamento não sei do que. Tá bom. Resolveram os 100 mil reais, o prejuízo agora é de 2 bi. É assim que funcionam as coisas nesse país. Sem respeito ao povo desse país. A hora que alguém vier, não eu que sou pequeno, a hora que vier alguém e falar tudo o que todo mundo sabe, mas não pode dizer, esse país pega fogo. Esse país pega fogo. Não é possível nós continuarmos do jeito que a coisa está. E há, gente, a saída é uma. No ano que vem, no voto, mudando tudo. Porque não pode um país como o nosso. Vocês me desculpem. Me desculpem. Tem gente que ama o Lula, tem gente que ama o Bolsonaro, tem gente que ama não sei quem. Mas não pode um país em meio a uma maravilhosa, maravilhosa, santa Lava Jato, que veio tardiamente até. Mas em meio a tudo isso, com toda podridão, com tudo isso que está putrefado, vindo à tona, a gente vê nas pesquisas eleitorais, Lula e Bolsonaro liderando as pesquisas. Não é possível. Eu não acredito. E pior, esse povo que está hoje lá em Brasília, que se não for preso até a eleição, vai tudo ser reeleito. E aí, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é de todos nós. Vamos abrir os olhos. Ainda hoje, ou melhor, ontem, um desembargador, através de uma mensagem, participou do passo de redação. E dizendo que, antes do poder dos militares, do poder da justiça, do poder de quem quer que seja, a grande força que nós temos nesse país, é o voto. Esse é que deve imperar. Mas do jeito que vai, com as pesquisas que estão, eu estou aflito. Eu estou aflito. E eu só quero ver, eu só quero ver, eu só quero observar, quem é que vai substituir o governador Confúcio Moura. Porque tudo isso que foi feito, tudo isso que foi transformado nesse estado, isso pode ser destruído em duas caretadas, no primeiro dia do próximo governador, que eu não sei quem é. Vamos abrir os olhos. Vamos saber quem é que vai suceder o governador. Estou falando isso aqui como cidadão. Num ato até cívico da minha parte. Pode até discordar de mim. Pode até discordar de mim. Mas quando a gente tem um governador que é festejado por todos os outros governadores desse país, que o consideram o melhor governador do Brasil, vamos parar um pouquinho, vamos parar para pensar. Eu não quero que esse estádio, que eu vivo nele há 35 anos, comece a andar para trás. Nós, nós que eu digo, eu e vocês, não merecemos isso. E aí Legenda por Sônia Ruberti